Olá, você vai ficar conhecendo a partir de agora o povoado de Canudos no município de Mulungu do Morro. Vamos aqui, podendo chover a qualquer hora. Estou aqui nesse sábado chuvoso. E você vai ficar conhecendo a partir de agora essa localidade com esse céu muito lindo aí. Então, fique conosco aí. Vou dando essa carona pra você. Dar um passeio comigo e ir pelas ruas dessa localidade. Aqui nessa localidade eu tenho duas tias. Estou aqui na casa delas. E vou dar um giro aqui pelas ruas dessa localidade pra você ficar conhecendo. Tenho minhas primas também. Minha tia Alice e minha tia Antônia. Deixa um abraço pra elas aí. Minhas primas também. Também tem um tio. Tem um tio. O tio Ademar mora aqui também. Ainda não vi ele ainda. No momento que eu estou aqui nessa localidade. Vamos aí. Já começando. Dará. Uma garoa aqui. Uma neblina. Você está vendo aí no parabrisa do carro. Então acompanhe. Acompanhe essas imagens aí. Registrando com amor e carinho aqui. Pra mandar aí pra o Brasil e o mundo. Então porventura você que é dessa localidade. E mora aí em São Paulo. Em Brasília. Aí em Mato Grosso. Em qualquer estado aqui de nosso Brasilzão. Aí no Paraná temos muitos seguidores. Rio Grande do Sul. Santa Catarina. Muitos seguidores nós temos por aí. E aí em todos os estados aqui de nosso Nordeste. Aí no Espírito Santo. Vamos gente. Vamos aí. As ruas aqui todas pavimentadas. É isso aí gente. Acompanhe aí esse vídeo passando aqui por. Por essa quadra. Quadra coberta. Com ginásio de esportes. Vamos aí gente. Vou pedindo pra você deixar um joinha aí pra nós. Seu joinha. Fortalece o vídeo aí. Para que ele chegue pra mais pessoas. Através dele o YouTube indica esse vídeo pra muitas pessoas. Em todo mundo. Olha aí. A chuva começou a ficar mais intensa aqui. Já vou deixar o limpadão ligado aí. Chuva mesmo. É nossa região de Irecê de baixo de chuva. E estou aqui já na divisa da região de Irecê. Com a Chapada Diamantina. No município de Morungu do Morro. Povoado de Canudos. Grande povoado aqui. Aqui minha avó morava aqui. Eu era criança e vinha pra cá. Mas vinha aí com minha mãe. Com meu pai. A localidade é antiga aqui. Muita chuva aí. Região de Irecê. Praticamente o estado da Bahia é todo debaixo de chuva. A lavoura é muito bonita aí. Eu olhando nas estradas aí. Muitas roças. Com as plantações muito boas mesmo. E com essa chuva. Promete. Promete um ano de lavoura aqui. A chuva esse ano. As chuvas chegaram tarde. Aqui dá início as chuvas aí no final de outubro. Esse ano começou em janeiro. As chuvas mesmo de geral. Que nós chamamos aqui a chuva geral. É quando é a frente fria. Chove em todos os lugares. Antes choveu aquelas chuvas que choviam em um lugar e em outro não. Vamos gente. Também. Você que gosta desse tipo de conteúdo. Está nos assistindo aí. Nós temos vários vídeos aí. Você se inscrevendo no canal. Ativando o sininho das notificações. Você recebe de primeira mão quando postarmos vídeos. Postamos vídeos constantemente. Mostrando a região de Irecê. São vários povoados. Várias cidades. E nós viajamos por tudo isso. Para deixar você conhecendo. E aqui temos pessoas aí espalhadas por todo o Brasil. Aqui da nossa região. Você pode procurar aí a sua localidade. Que você pode encontrar. Pois nós temos mostrado várias, várias mesmas. E as cidades aqui na região de Irecê. Chapada Diamantina. São várias, várias mesmas. Mais de 15 cidades na Chapada Diamantina. Eu tenho registrado de mais de 10 ali na região de Irecê. Todas as... Quase todas as cidades. Distrito. Vários distritos. Olha gente. Que nuvem bonita aí à frente. Essa estrada é a estrada que dá acesso ali para a cidade de Morungu do Moro. São 2KM's. Essa alta aí é uma caixa d'água. Não sei se é ela que abastece aqui essa localidade. Vamos que vamos. Chuva. A chuva pegou mesmo aqui, gente. Vamos aí. Mostrar mais algumas ruas aí. Fique conosco aí. É nessa tarde de sábado. Aqui no município de Morungu do Moro. Mais uma vez frisando para todos vocês. Aqui é só alegria para o agricultor. Aqui é uma região agrícola. E nesse tempo o agricultor fica muito feliz. É chuva, gente. E a região de Iresê. Região agrícola. Os agricultores aí. Com sua lavoura muito bonita. Vamos aí. Vamos. É você na carona. Com seu amigo Marcos. Do Marcos Gaspar Sertão Baiano. É isso aí, gente. Pegando essa pequena avenida aqui. Olha aí. Tudo verdinho. Nesse tempo aí. É só alegria. O clima gostoso. Essa chuva caindo. É maravilha. É maravilha. Fique aí conosco. Vamos aí. É com você. Na carona. Nada. Vê sua telinha. Você fica conhecendo a nossa Bahia. Sem sair de casa. No conforto do seu ar. Vamos lá. Vamos lá. Vê sua telinha. Você fica conhecendo a sua família. Vê sua telinha. Vamos lá. tooltica. Do Marcos. Vamos lá. Chuva intensa aqui É como eu falo, onde você não pode ir Eu vou, registro imagens e Mando pra você onde você estiver Em qualquer parte do Brasil e do mundo Temos seguidores espalhados por outros países também E eu agradeço a todos vocês Meu abraço, minha gratidão Você conhecendo Canudos Como estava falando, aqui já fica na divisa da região de Irezê Com a Chapada Diamantina Obrigadão aí a todos vocês Que nos acompanharam até aqui Vou finalizando esse vídeo Aqui com essa chuva gostosa, gente E até o próximo vídeo Tchau